Falei, tô leve. Tô leve. Eu acho que eu não tô bem. Não, você tá assim. Maravilhosa, meu amor. Eu sou abençoada com você. Ótimo. Do bem, do coração bom. Você tá ótima. Tá ótima, meu amor. Maravilhosa. Quem não tá bem é seu público, tem te ver. Tem te ver. Eu tô tudo dentro de você. Deolane não está bem. Será saudade de Fiuk? Hoje temos uma notícia preocupante sobre a nossa querida Deolane Bezerra. Será que ela está sentindo falta de Fiuk? Recentemente, Deolane teve uma conversa com seus amigos em casa e revelou que não está se sentindo bem. Ela disse que não quer gravar stories e nem aparecer nas redes sociais. O que será que está acontecendo com a nossa doutora? Os amigos dela, sempre carinhosos e preocupados, tentaram animar Deolane. Eles começaram a brincar e até vestiram Deolane de Maria Bonita. Mas será que essa Maria Bonita está sentindo falta do seu lampião, Fiuk? A tristeza de Deolane deixou todos preocupados e especulando sobre o motivo por trás disso. Será que é saudade de Fiuk? Será que tem algo mais acontecendo na vida da nossa advogada preferida? Os fãs estão comentando e tentando descobrir o que pode estar causando esse mal-estar em Deolane. E você, o que acha que está acontecendo? Será que Fiuk é a chave para essa tristeza toda? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos tentar entender o que está acontecendo com Deolane. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre essa história que todos nós estamos acompanhando de perto. Ah, meu Deus, estou com fome. Não tem nada aí ainda, meu amor, tem que fazer compras sérias, só que eu vou viajar para a minha filha, vai entrar em férias. Em férias não, de férias, né? Nós vamos também. Vamos entrar de férias, eu vou entrar em férias. E tu vai entregar conteúdo, né, nessa sua viagem? Entretenimento, quem entrega é tu. Bora ir em algum lugar comer? Hum? Uma entorrada. Mulher, tu tá fazendo um reality dentro da sua casa, não diga aí. É um reality. Por quê? 48 câmeras tu botou dentro da tua casa com áudio. Olha, que isso, bicha. Que loucura. Loucura. Pra ver o povo falando mal de mim, que a pessoa dá tudo. 48 câmeras. A pessoa dá tudo para os outros, vai virar gente, tirar da miséria e a pessoa ainda fala mal de você por trás, dentro da sua casa. Ah, agora. Aí agora eu quero ver se vai falar. Entendeu? Agora eu pegar falando, eu vou dar uma pizza. 40 minutos. Pegar falando, eu dou uma pizza. Uma pizza. É. Grande, viu? Grande. E a sua peia. Vai ser peia, vai ser peia. Ai, Dom Loli. Só sem açúcar. Vixe, cadê o açúcar? Não, você é fit, né? Você vai nos ter açúcar. Sai. Fit no meu olho. Aí depois eu falei sem açúcar. Abra aqui. Por favor. A partir de amanhã teremos o quê? Bom, Deus. Entretendimento. Muito novo. Novelo. Ah, ela vai entregar nozela, meu amor. Vai me ver. Tá muito sumida. Tá muito sumida. Muito preguiçosa, meu amor. Oxe, me postura atrás de você que eu gosto de você, mulher. Cadê Delone? Cadê Delone? Cadê Delone? Cadê Delone? Cadê Delone? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? É o dia todinho. Tá de noite. Se ela não filmar, eu e Melissa, vamos pegar esse telefone e vamos mostrar pra vocês. Tá? Vai colocar a bazuca naquela época. A bazuca vai pra lata dela, meu amor. Bate de amanhã. E vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. É tudo. Pronto. Falando? Não tô bem. Falei, tô leve. Eu acho que eu não tô bem. Não, você tá assim. Maravilhosa, minha amor. Pessoa abençoável pra você. Do bem, do coração bom. Você tá ótima. Tá ótima, meu amor. Maravilhosa. Quem não tá bem é seu público, sem te ver. Sem te ver. Tudo dentro de você. Oxe, você tá maravilhosa. Benção atrás de Benção. Oxe. Tu só vai mostrar quando tiver tudo pronto, é pro corpo. Seu closet. Começou bem. Já começou. Volta no vídeo para pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Você só vai mostrar pra quando tiver tudo pronto. Começou a partir de agora, meu amor. Você só vai mostrar pro povo quando tiver tudo pronto. Tem ou menos 10 bolsas que eu não usei. 10? Mais. Tem mais, meu amor. Tu tem muito capinha em bolsa, né? São doentes, eu preciso ir pra cá. E tu só vai mostrar quando tiver tudo pronto, é? Eu não, eu não. Não, eu vou mostrar. É, tu que tu quer mostrar, né? Você tem que deixar. O povo tem que ver a um lado. Tá louco. Socorro, vai ficar nu. Ei, pode vestir a blusinha. Pode vestir a blusinha, tá muito prafretura. É um conteúdo sexual. Voltou a ser DJ, foi assim, olha. Vou tocar agora. Não, não, não é coisa feia. Tá doida disso aqui, não. Se quiser gravar no dia-a-dia, normal, vocês cuidam do Instagram. Não, não. A gente vai juntar, pode ver já. A gente vai juntar, né, Belita? Não. MC e ciririco. Aí tem MC, agora partiu pra cangaceira. Como é isso, gente? Maria Bonita. Cada hora sai que uma coisa desse cara ou outra. Cadê o Lopião? Cadê o quê? Lopião. Não, não, não. Ó, ó, tá. É desfingada. É tiro, porrada aí? Nós podia ir pra Copina Grande, pra Patos. Cada hora me vim pra um São João. É, esse final de semana. A comprevação dela é muito louca. Nem aguenta sua agenda. De uma hora pra outra. É. Não, é só terça que eu tô de viajar. Mas eu volto no outro dia. E a casa nova, mas vai mostrar quando? Tudo, pronto. Sei lá, eu não. Esse arquiteto chaco do caralho. Minha Maria Bonita, tá diferente mesmo. Eu não mando de nada na minha casa. Agora ele mandou eu viajar. E se ela tá olhando pras bolsas dela, viu, gente? Vai. Ela tá organizando as bolsas dela, tá? Ah, tô com preguiça já, vou deixar o jornal. Mas eu não quero ver de longe, não. Você não quer o quê? Ver de longe. Não, eu acho bonita mesmo. Eu acho brilho que é de rica. Você não acha não? Não tem rica, não. Ela combina comigo. Olha, combina comigo. É. Eu sinto e a sandália. Tudo, kit todo. O sandália. Você não usou, tá faltando, porque tem amor de dadá. Aqui, ó, não é a mesma cor, quase. Ai, ela tem o kit completo, bicho. Olha aqui. Vai abrir o corpo. Eu tô passada. Cadê o sinto? Socorro. Vai, viado, cair ali. Ó, eu combino tudo. Essa bicha combina com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Com qualquer. Volta para a realidade. Vai expor minha vida inteira agora. Calma. Vai expor minha vida inteira agora. É grande tarde de noite. O corpo gosta. Vou tomar uma gelada para as partes. Pode. No vídeo para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, e compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. E, antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo, assista a mais dois vídeos aqui do canal, e compartilhe. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana. E que Deus abençoe sua família e sua confiança. E o cara foi na Dikka Boys por… E, antes de sair do vídeo, assista a todos eles.